Oi, meu nome é Tainara Pinto, sou do NUCA e do Serviço de Convivência, vou falar um pouco sobre a campanha Faça Bonito, que é alusiva ao dia 18 de maio, dia nacional do combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes. Essa data foi escolhida porque no dia 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória, lá no Espírito Santo, um crime bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como caso Araceli.